Hey, sejam bem-vindos a série mais aclamada, mais popular e a mais famosa de todo o YouTube na internet. Eu sei que tudo que eu disse aqui foi redundante, mas eu estou jogando esse jogo e nós encontramos... Encontramos a primeira pista aqui na biblioteca. O que eu tô falando, cara? Ah, o Yoka é com o cabelo amarelo, hã? Cabelo amarelo? Ih, corta aquele cara ali. Isso, não é o cabelo, não é a minha roupa espacial, seu verme. Ah, você tava brincando. Ok, pessoal, vamos ficar de olho pra um Yoka de cabelo amarelo. Tá legal. Mais duas pistas faltando, hã? E estás? Tem uma bem aqui na mesa. Vamos lá. Não, não é na mesa, é nesse troço aqui. Nate, olha só, parece que encontramos outra pista. Me deixe ler. O Yoka é com a aparência próxima de um humano. Isso não ajuda muito, Whisper. Tem muitos Yokais com essa... Com esse perfil por aqui. Ah, próximo de um humano? Olha pra mim. Eu sou um gato, Yoka. Não tem nem como eu passar por humano se eu quiser. Precisamos procurar por um Yoka que se pareça com um humano, então. Tá bem. Um humano de cabelos loiros. Minha última pista... Eu acho que encontrei uma pista. O que você encontrou aí, Buck? Parece que diz que o Yoka está se escondendo debaixo da terra. Hã? Debaixo da terra? Você tá falando que o Yoka está... Debaixo da terra, no subterrâneo? Talvez seja alguma coisa como um porão? É debaixo da terra, não é? É, talvez seja isso. Quando eu caí correndo lá embaixo, nós... Ficamos em alguns túneis subterrâneos. Ah, se você sabe do que está falando, então eu acho que você deve ter caído naquele buraco também. Enfim. Nós precisamos encontrar esse Yoka que está com a chave. Tá bem. Hum, vai que tá bem estranho. Só pra confirmar, essa é a pista mesmo. É, o Yoka que tá no subterrâneo. Ok. Se eu fosse um Yoka no subterrâneo, onde eu estaria? Provavelmente em algum lugar debaixo da terra. Não levou muito tempo pra eu pensar nisso, porque eu tenho um cérebro de um gênio. E aqui está ele. Um Yoka que se parece com um humano com cabelos dourados. Mas, na real, tinha um Yoka exatamente assim lá naquela biblioteca. E eu passei um bom tempo derrotando ele, até perceber que ele não ia me dar chave nenhuma. Então, aí somos nós. A única diferença entre ele e essa garotinha é que ele não está debaixo da terra. Mas, sei lá, né? Era coincidência demais ter um Yoka loiro com a parecida de humano. Bem no lugar onde estava procurando pistas, sobre um Yoka loiro com a parecida de humano. Enfim. Também tem a chance do que o próprio Bucky disse pra gente ser um pouco não verdade. Porque, vem, ele está bem estranho ultimamente. Mas, enfim. Derrotamos o Yoka. Assim ela deve nos dar a chave. Eu espero. Certo, certo. Ok. E eu também, de galho, vou pegar o Disliking. Adoro esses trocadilhos de nome. Disliking. Seja bem-vindo ao grupo, cara. Eu poderia trocar o seu nome pra não gostei rei, mas eu não vou fazer isso. Não se preocupa. Enfim, nós finalmente pegamos a chave. Agora podemos entrar naquela sala. É. Que significa que nós vamos esbarrar com aquela garota assustadora de novo. É, eu acho que eu sei razão. Vamos parar de falar e vamos andar. Nós temos um mistério de aliens pela frente. Eu diria pra irmos pra casa. Eu só tô brincando, pessoal. Vamos logo. Vamos para aquele lado do oeste no segundo andar. West Wing seria meio que o... Nesse caso aqui, o corredor do oeste. Mas, tipo, a gente não fala assim no Brasil. Então eu não consigo uma adaptação melhor assim de cara na hora. Enfim, é difícil traduzir simultâneo, mas... É. É. Mesmo pro Yo-Kai Watch, que é um jogo com vocabulário relativamente fácil. De qualquer jeito, não dá pra ser... Incrivelmente... Bom. O tempo inteiro. Enfim, eu não quero esbarrar com aquela garota de novo. Embora a gente conheça aquela garota. Que é assustador. Mais assustador ainda. Pensando que a gente conhece ela. Ai, meu Deus. Ok. Conseguimos abrir a porta. E agora? Por favor, segure minha mão. Uau. Esse quarto é um show à parte comparado a todo o resto do corredor no S. É muito aconchegante aqui, nho. Ai, meu Deus. É a Dorothy. Ai, meu Deus, Dorothy. Não. É ela. É ela. Te achei. Buck? What the... Hã? Ah, o que que é isso? Vocês viram essa pelúcia caindo agora. Ela se moveu com o vento. Com certeza foi isso. Foi uma brisa bem forte que derrubou ele. O vento, mas... As cortinas nem estão se mexendo. Nho. Ai, meu Deus. Uau. Ele se mexeu. Ai, meu Deus. Parece que finalmente encontramos os polter guests. Polter, eu não sei falar esse nome direto, mas... Parece que encontramos um yokai, Hayley. Uau. Uau. Uh. What the fu... Está na hora de dormir. Bem-vindos, meus queridos. Sejam bem-vindos. Por que vocês não vêm brincar comigo? Não se apressem. Ninguém aqui valeu a lugar algum. Uau. Pera. É uma boss fight, sério. Eu estou fingindo que eu não sei. Era óbvio que era uma boss fight. Tinha um ponto de save bem atrás da sua porta. Mas, enfim. Agora nós vamos ter que lutar contra esse boss. Que eu faço ideia de como funciona. Então, se tiver algum puzzle nessa batalha, eu sinto muito. Eu não vou me atentar a ele. Eu vou simplesmente descer o golpe nela. Eu ia falar uma porrada, mas isso seria muito vulgar para um vídeo de Yokai Watch. Então, vamos só dar o máximo de dor possível. Talvez no olho dela tenha alguma coisa. Mas, sinceramente, eu só quero continuar focando nela. Deixarmos uma quantidade razoável de vida dela por pouco de tempo que nós estamos em combate. Vamos agora colocar o Yokai Watch Dream do Sapien aqui para entrar em ação. Para dar bastante dano. Eu troquei ele com uma ação justamente para isso. Oh, droga. Pera aí. Eu só tenho que... Isso vai ser difícil. Oh, wait. What? Eu definitivamente acertei aquilo. What the fuck? Uou. Pera aí. Oh. Ei. Jogo. Ei. What the hell? Eu definitivamente... Ok. Isso foi uma grande perda de tempo. Tudo bem. Deixa para lá. Vamos fugir desse sol. Ultimate dela. Ou habilidade, na real. Mother's Rage. Pera. Mother's Rage? Ah. Ok. Eu vou só tentar usar o Palms of Fury aqui agora nos banners. Deve dar um bom dano. Digo, ela já está com quase metade da vida. E nós nem perdemos muito tempo aqui. Considendo o tempo que a gente perdeu com o Yokai Watch Dream. Eu acho que estamos a menos de um minuto nessa batalha. Então. É. Ela está quase com metade da vida. Já demos um terço de dano na vida dela. Ah. Ela vai nos dar muito dano com essa nevasca. Que eu não queria tomar. É uma boa se eu trocar logo o Yokai antes que... Oh shit. Nós demos um bom dano pro Jibane agora carregando essa... Esse item que ele pegou no mapa. Você vai me influenciar agora. Talvez dê bom dano também. É. É. Ok. Ela está com metade da vida praticamente. Vamos agora curar o Jibane. A arma principal aqui nesse combate. Trocar o Lion Whis e o Comação o mais rápido possível. Por outros Jogais que possam tentar melhor o dano dela. Eu tenho que curar o Sepplan o quanto antes. Agora sim. Ela está com perfeitamente metade da vida. Vamos lá. Saúde Bacon agora. O Seu Sortiment é essencial aqui nessa batalha. Morning Frazzle. Acaba com ela, cara. Eu não sei por que eu estou assumindo que é ela. Talvez seja por causa do cabelo. Mas pode ser qualquer tipo de monstro. Digo. Monstros gigantes assim debaixo da cama. Não costumam ter um gênero até onde eu saiba. Bom. A gente está com muita pouca vida, cara. Estamos fazendo um bom progresso aqui. Os nossos Jogais estão bem fortes. Quase um terço do HP já. Eu diria que um terço do HP agora. Mas eu tenho que desviar desse Sortiment o mais rápido possível. Enquanto isso, o Sepplan use o seu Sortiment. Meu Deus. Ela já era, cara. Custa muito pouco pra ela cair. Talvez o Sortiment do Sepplan seja o que vai dar quase o dano final. Porque o dano final vai ser impossível. Mas não. Ok. Pelo menos dano do que eu esperava. De qualquer jeito foi um bom dano. Eu vou agora usar o Yo-Kai Blaster. Talvez a gente consiga finalizar no Yo-Kai Blaster. Seria sorte demais, talvez. Eu não sei. Vai depender da minha mira. Porque eu achava que eu era bom nesse jogo. Até usar o Metal do Sepplan. Cara, aquilo foi deprimente. Mas tudo bem. Agora eu estou aceitando bons hits aqui, cara. Ok. Oh, eu estou indo bem. Talvez. Ah, não. Eu não acho que eu vou derrotar ela com esse Yo-Kai Dream. Quem sabe, talvez. Ah, não. Ok. Talvez se eu tivesse dado um pouquinho mais dano, eu conseguiria. Mas não foi o caso. Tudo bem. A gente derrota isso com os Ultimates 2 de Banner ou com qualquer auto-ataque de qualquer outro Yo-Kai. Bom, o Seppian. Mais uma vez estragando. Tudo. Eu só queria terminar com os Ultimates. Seria muito legal, viu? Mas eu não vou reclamar. Vencemos. Esse que importa. Agora todos esses Yo-Kais do Pano ao mesmo tempo. Cara, quão satisfatório é isso. Uou, o Trader vai... Hã? Uou. Reed Trader. Ele virou um Retwitch agora. Que maneiro, cara. Que legal. Eu tinha me esquecido completamente que o Yo-Kais podia evoluir nesse jogo. Dorothy. Oh, o que está havendo aqui? O que aconteceu? Ah, você está bem, mana? Hã? Uau. Mana? Quer dizer que... Buck... Ota... Sem chances. Ah... 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 O Buck é o jovem mestre dessa mansão? Vamos embora, mana. Por aqui. What the fuck... Vocês não podem... Me deixar. Sejam bons carneirinhos e voltem. Aqui é tão mais seguro. Por favor, meus queridos. Por que não ficam comigo? Do quê? Nada disso! Eu tenho que proteger minha mana! Proteger a Dorothy? Está dizendo que eu não sou boa o bastante para isso. Sim... Ah... Tem alguma coisa de rara que não tem? Sai de perto do quarto da minha irmã! Você é uma abirração como um alien! Ah... Espera... Mãe... Mãe... Essa é você. What the fuck... Hã? Nine... Torrote... Buck... Meus queridos... What the... Ela ainda está chorando... Ah... Uou... Ah... Então... Esse bicho aí da cama é a mãe dele. Ok... O instinto maternal dela deve ter... Se ativado quando o Buck deixou a casa. Por que aquela peluça está se mexendo ali? Então, em pânico... Ela espiritou sua outra filha para impedir que ela saísse também. Hã? É, mas... Isso não explica... Ah... Por que nós caímos naquele buraco, não é? Ah... Se a Dorothy tivesse vocês todos... Ela não se sentiria mais sozinha. Entendi, então... Pra você não deixar a Dorothy brincar com mais ninguém, não é? Eu não gosto muito desses métodos, se você me perguntar, viu? Mas eu acho que o coração dela está no lugar certo. Hum... É, porque as coisas nunca mais foram como eram antes, desde que a mamãe ficou doente. A Sally continuava falando que ela... Estava bem e tudo mais, mas... Não foi nada legal quando você se foi. Espera... Ah... Eu sinto muito... Eu sinto muito... Hum... Eu sinto muito também, eu sinto muito... Eu fugi, mas... Eu não vou mais fazer isso. Ah... Buck... Você é um bom garoto. Cuide da sua irmã por mim. Pode deixar, mamãe. Faça sim, ela... Ela morreu de verdade de novo? Mas que história linda. Sim, eu amo finais felizes, Bunny. É. Eu só queria que... Eu só queria saber que a mamãe se sentia desse jeito. Eu deveria mandar uma carta para ela. Cheque Xavier? É você? Ah... Ah... Uma carta? Mas a sua mãe não está, sabe... Ah... No lugar melhor agora. Ah... Ah... Longe disso. Ela só está vivendo com o papai em outra cidade por trabalho. Ah... É sério? E como é que ela virou um yokai? Espera... Ah... Ah... Está dizendo que o yokai foi criado apenas pelo sentimento de preocupação dela? What the fuck? Isso é possível, Whisper? Ah... Eu... Eu... Eu sou um binante. Ah... Ela criou essa presença toda... Ah... Mesmo estando viva... O poder era bem forte, se você me permite dizer. Ah... É... Nem fala. Aquilo... What the hell? Ela não era um yokai? Eu não sei quanto é vocês, mas toda essa história me deixou com fome. Oh my... Oh, nesse caso... Eu deveria pedir para a série trazer alguma coisa para nós. What the fuck? Eu realmente... Meu Deus, cara! Alô, algum problema? Vocês parecem perturbados. Cara, eu realmente tomei um susto de novo agora. Ah... Bem... Cara, o Tile... Ah... O jeito como eu ando? Eu só estou fazendo exercícios de ponte. Eu vi que é muito bom para a saúde. Como que isso pode ser bom para a saúde das suas costas? What the fuck? Todo mundo também? Ah... Ok. Eu acho que virou uma nova moda. Talvez. Continua. There, there, my pretty. Blender, please. Don't call the Y-files. You're pretty. Take a look, Folly. You'll see. Dust off your spurs. We're off to Dukesville. Oh... I can almost smell the horses. It looks like all kinds of mysteries are waiting for us. B-B-I-N-K-I-A. Oh, the music's on point and everything. This is so exciting. Um... Are you guys listening to me? Chapter 8. A Promise on the Prairie. Don't miss it. Sounds pretty strange, don't you think? Nowhere near as strange as you are, Blunder. Come on, let's get going. What do you believe? I don't mean if you need to see anything. The new sisters are for us to visit us in the very of which we think is the PeanWow,